Aí o Léo falou, chegou lá e falou, ah, vou operar, Cadu, tal, não sei o que, o ombro. Aí o Cadu falou, você vai operar o que, Léo? O ombro. Não, o ombro tem um monte de coisa no ombro. O que que é que você vai operar? Ah, não sei, mas o cara, cara, você vai abrir o teu corpo, você vai fazer uma cirurgia que você não sabe o que é. Quando você vai contratar um funcionário, vai fazer uma empresa, você não faz um business plan, você faz o estudo. Pois é, você não estudou que vão te abrir? E é louco, a gente não tinha isso, ah, tem que fazer cirurgia no joelho, então faz. O médico falou, então faz, mas você nem sabe o que o cara vai fazer, né? É, e muitas vezes o cara fala, ah, tem que ser agora, né? Pô, exato. Vamos. O Denis, que é um ex-jogador também, ele já tinha uma artrose no joelho, o joelho travado, duro, com dor. Aí chegou lá no comecinho de janeiro, assim, o médico, pô, isso aí tá com uma fibrose, você tem que operar o joelho. Aí ele, putz, doutor, e aí ele falou assim, e o quanto antes, aí o cara já começa a ficar apavorado, né? Aí ele falou assim, putz, eu consigo te encaixar dia 25. Meu, pelo amor de Deus, doutor, me encaixa aí, tipo, ele nem sabe o que é. Bom, resumindo, ele fez a cirurgia, a fibrose só aumentou, o cara tá mais limitado, e ele falou pro Abdala que se anda ele não vai jogar, só vai jogar. Não, eu vejo o Denis em campo, você fala, esse cara não tem a menor condição de andar, tira esse cara daqui, graças a Deus, é um gênio, joga muito, e ele sabe descolocar, porque você olha pro cara, não tá com a humanidade direito. Aí você fala, pô, a cirurgia resolveu alguma coisa? Não, na verdade, naquela situação, foi mais um procedimento, mais um risco do cara pegar uma infecção e ter outros problemas, mas o caso, o problema dele em si, não foi resolvido. Desculpa, assim, tô usando uma outra parte aqui, né, que é a parte da grana, né, o médico, ele não vive só de consulta. Sim. Ele tem que fazer cirurgias, entendeu? Então, infelizmente, acaba sendo um mercado, entendeu? Como a gente, um cara compra, vende roupa, assim, o médico também tem essa situação de vender uma cirurgia, entendeu? Mas o ponto, Davi, que eu acho que é legal é o seguinte, é bem-estar e qualidade de vida. Passa a ser uma história que não é mais na linguagem nossa, não na linguagem médica, mas sai de uma fisioterapia e passa pra ser bem-estar e qualidade de vida. O que eu quero com os meus filhos, fazendo esporte, o que eu quero? Então, eu acho que muda um pouco a visão do negócio, é a mesma coisa, só com outra visão. Então, eu acho que isso, acho que as pessoas cada vez mais buscam isso hoje na nossa geração. Você viu com a história do Covid, como foi mudada a perspectiva da vida, da história, e isso cai muito dentro disso. Por isso que eu quis trazer o careca, Tiago, seu idiota, não é pra permuta, não é nada, é simplesmente pra você que laça, você que anda em cima de boi, você deve ter dor nas costas, que fica batendo nos boi lá, é pra você ter qualidade de vida, seu imbecil. Peço desculpa aí, tá? Pra você escolher. Mas, e Cadu, você tava falando da quiropraxia e outras coisas aí, e aí eu falei que eu tinha uma dor na lombar, eu fui, aí o cara pegou e falou, ah, interessante essa dor, né? Fez 20 minutos de massagem, eu, tá aí, a dor, o que é? Ele falou, não sei. Tem que voltar aqui semana que vem. Aí eu voltei, ele fez mais 20 minutos de massagem, eu, mas, e aí? Ele falou, cara, não sei, mas se fosse você, eu fechava um combo aí, 5 massagens é mais barato. Aí eu falei, tá, mas eu vou vir toda semana, eu não sei o que que eu tô tratando, nunca mais fui. É, e... Fecha um combo é muito bom, né? É. Uma vodka com 3 energéticas. Vem 3 fisioterapeutas com foguetinhos. Ele pagou, ele pagou, beleza, vem pra cá. Genial. Mas foi isso, cara, e assim, melhorou a dor, tá ligado? Ele fez alguma mágica lá, melhorou pra caralho. Só que eu falei, tá, mas aí, eu vou tá com 65 anos, vindo aqui no brother, ele vai tá fazendo isso, e eu não vou saber o que é a minha dor. É, a... Especificamente a quiropraxia, é... A manipulação, eles entendem, a técnica em si, entende que o problema é estrutural. Que alguma coisa se modifica estruturalmente, uma vértebra rodou, o quadril tá desalinhado, alguma coisa assim, por isso você tem aquela dor. Eu não consigo ver dessa forma, porque a fixação da coluna, ela é muito bem feita. Quem criou, cara, criou de uma forma que não dá realmente pra você ir lá e rodar uma vértebra, entendeu? É muito bem fixado. Ao ponto que, se você... É... Tomar uma porrada, ok, né? Agora, no teu dia a dia, você chega lá, como você fez, ó, mexeu aqui, tá... Normalmente é muito comum isso, tá fora do lugar, deixa eu voltar aqui. Puto, voltou. Semana que vem, aí você chega lá, pô, ó, tá fora de novo, não sei o quê. Aí você fala, cara, mas peraí, o que eu faço com essa aberta pra que você saia desse jeito? Porra! Não é possível. Agora, qual é a minha visão? A estrutura tá ali, ela não se modifica, ela não faz nada. Quem recebe comando é o músculo. Quem faz tudo é o músculo. Quem que tem fraqueza é o músculo. Quem que tem hipertrofia é o músculo. Quem que faz o comando do movimento é o músculo. A tua condição, a condição do corpo é muscular. Todos os movimentos só se realizam porque o teu cognitivo tá muito ligado à parte motora. Então, quanto mais... E isso eu acho que é uma grande sacada que eu vejo com relação ao processo de envelhecimento. Nós não podemos perder a conexão do cérebro com a fibra muscular. Então, quanto mais ágil, quanto mais você estimula aquele músculo, mais condição ele tem de reativar e captar o movimento. Independente da idade. Então, uma pessoa que tem 60 anos ou 70, ela tem sim condição de recuperar a condição do corpo dela, dos músculos dela, pra que eles sejam ativos, sejam ágeis e que consiga dar pra aquela pessoa qualidade de vida e bem-estar. Ou praticar um esporte, ou fazer qualquer coisa que não seja aquela coisa do envelhecer, sabe? Do velhinho, daquela condição de ter um corpo já todo limitado. E eu não vejo dessa forma. Realmente, eu trago essa técnica, essa visão de que praticar esporte é muito importante, você tem que ter essa prevenção. E envelhecer, você tem que envelhecer com qualidade, cara. Você tem que ter uma musculatura saudável pra que teu corpo funcione bem. Não adianta você ficar lá mexendo na estrutura, nos ossos. Pelo contrário, uma pessoa, tanto que uma pessoa que tem 50, 60 anos já não pode fazer uma quiropraxia sem ter um exame de osteoporose. Porque a vértebra pode... Você não sabe o que tá lá dentro, como que tá. Pode estar frágil já e você causar uma fratura. Então, são cuidados e visões que eu tenho que, cara, eles não têm. Essa técnica não tem essa preocupação. É o que você falou. Você entra lá, ajusta aqui e ali, pô, vai embora, volta depois. Eles dão uma explosão no pescoço, parece que ia morrer. Tem uma modelo americana que morreu com uma manipulação. Ela tinha 29, 30 anos. morreu, põe aí. Depois, pra você ver que ela... Acho que não. É uma gada. Acredito, acredito. É judiação mesmo, mas uma fatalidade. Mas pode acontecer. Então, eu já acho que é um risco, entendeu?